Por volta das 4 horas da tarde desta sexta-feira, a polícia militar se dirigiu até a Avenida Marcolino Martins Cabral logo após o recebimento de algumas ligações de populares, informando que 5 adolescentes e um jovem maior de idade estavam trafegando armados pela avenida. Então, fizemos um cerco e abordamos. Aí aqui constatamos 3 armas de brinquedo, bem próximo à real, bem próximo à arma real. Então, orientamos eles, abordamos e orientamos que aquilo ali, eles podem, no caso, puxar uma arma daquela para a polícia, eles podem até serem alvejados. Porém, como não houve crime, a polícia apenas orientou os meninos e minutos depois, eles foram liberados. A gente não sabe o propósito deles com essas armas. Eles estavam indo para o centro, como está essa onda de assalto em Tubarão, então a gente não sabe qual o propósito dessas armas.